Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 Zezé estará que pagar aí, ó, um dinheirão para Mable, né? Eu ia falando Mable Camargo, mas não é Mable Camargo ainda, só Mable, né? O que que acontece, gente? Teve uma treta aí, entre aí Graciela e Tia Zona, a Mable, né? Diz que até a Vanessa aí tava do lado da Tia Zona, né? Porque as é carne e unha, né? O que acontece? A Mable achou desaforo, né? Muito desaforo essa amante, né? Do sogro dela pegar e ficar fazendo graça com a cara dela, né? Já que o Zezé também, né? Tirou um projeto que a Mable ia fazer numa grande empresa aí, ele tirou a Mable dessa empresa e colocou ele, né? Ele que fez o trabalho pra empresa em vez de ser a Mable. Por que, Glaucia? Porque ele tem um zói grande, o zói dele dá uma jabuticaba, aquela grossona, bem grandona cada uma. Você já viu que ele anda com o goi regalado? Goi regalado assim, ó, parece que tá com medo da assombração. O negócio é que ele tá com aquela assombração o tempo todo na frente dele, ele já até fez tantos exercícios pra ficar com o goi regalado, que agora ele só anda com o goi regalado toda hora, você pensa que ele levou um susto, né? Olha o que que acontece aí agora, né? O Zezé de Camarga aí, o Baixotinho, terá que desembolsar aí cem mil reais para a Mable, tá? Porque a tia Zona perdeu o processo, né? Perdeu o processo e aí o que que acontece? E o Zezé agora vai ter que desembolsar esse dinheiro aí, né? Porque não é ele que é o dono da Ego, né? Então, já que ele tem muitos cavalos, hein? Muito boi, canta todo dia, tudo mais, sai três vezes por semana pra ir jantar, aí depois vai lá na casa das cortinas vermelhas, ou cortinas vermelhas não, luz vermelha, né? Vai lá, não sei pra que, que homem com mulher vai lá? Não dá pra entender isso não, hein? O que que homem com mulher casado vai lá fazer lá na casa da luz vermelha, hein, gente? Será que vai tomar uma cervejinha? Tomar um drink? Tomar um coquetel? E olhando pras mulheres? Ah, não, isso sempre foi a cara dele, né, gente? Sempre, né? Aí achou a tia Zona, né? Que a tia Zona era, tudo pra ela é dinheiro, ela faz qualquer coisa por causa de dinheiro, né? Até mesmo ficar com o pai de família, virar a cabeça dele e fazer ele gastar com ela, e abandonar os filhos. Até, inclusive, aí, gente, no aniversário da Camila Camargo, ele não foi, não foi, porque ela chantageou ele, se você for, eu vou embora, né? E aí, como ele gosta tal da safadeza, né? Gosta daquelas coisinhas, né? Então, ele andou obedecendo, né? Obedece quem pode, não é mesmo? Obedece quem pode, não é mesmo?